Música Ai, uma calma, não é? É, uma calma, não é? Obrigada Eu sorriso teu olhar Lindos como eu nunca vi Nada igual Sem defesa me deixaram Como animal encariado Pela luz Mioa, Mioa, Tuguesa Minha deusa, você me perdiçou Mioa, Mioa, Tuguesa Minha deusa, você me conquistou E ova de igreja Minha deusa, você me enfeitiçou E ova de igreja Minha deusa, você me conquistou E ova de igreja Minha deusa, você me enfeitiçou E ova de igreja Minha deusa, você me conquistou E ova de igreja Minha deusa, você me enfeitiçou E ova de igreja Minha deusa, você me conquistou Eu, quando me vi pela primeira vez Fiquei com vontade de olhar Eu escolhi seu olhar Limos como eu, nunca vi nada igual Sem defesas me deixaram Como um animal encariado Pela luz Pela luz Minha deusa, você me enfeitiçou E ovo de igreja Minha deusa, você me conquistou Sinto que eu e eu que dizia não Aprendi-me, amora, a primeira vez Tem outras coisas que traz Imóvel, eu fico com o abenço do chão Senhor, tu não dá as ativas do meu coração A boca é pintada, nossa pintada Estou amarrando, desnoyada, caquinha A tua glória é minha vez De vencer a que vinges Pelo paz, é verdadeiro que se passou Que viola de igreja, minha deusa Você me impediçou Que viola de igreja, minha deusa Você me conquistou Que viola de igreja, minha deusa Você me impediçou Que viola de igreja, minha deusa Você me conquistou Pelo amor de igreja, minha deusa De vencer a que vinges Como 70%, se amarrando, desnoyada, caquinha Tipo que viola de igreja, minha deusa Cria a que vinges Você me conquistou Você me invedi Amém.